Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Gente, começando aí a temporada de vídeos de Natal Tô super empolgada, animadíssima E hoje eu trouxe pra compartilhar algumas das minhas comprinhas Pra decoração de Natal desse ano de 2017 Confesso que não comprei tanta coisa Mas quis muito gravar esse vídeo pra gente conversar Falar um pouquinho de como vai ser a minha decoração desse ano E mostrar aí as coisas que eu comprei, né? Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo E vem comigo! Gente, aqui estão as minhas comprinhas Assim, eu não comprei muita coisa diferente Mas eu aproveitei uma promoção que eu peguei, gente Tipo, fiz uma festa Comprei algumas bolinhas aí E na cor que eu vou fazer a decoração desse ano Como eu falei pra vocês, o vídeo de Guia de Natal Também no Instagram pra quem me acompanha A minha primeira decoração de Natal foi de toda colorida E na época, eu comprei, né? Bolinhas de todas as cores Mas não comprei em grande quantidade Até porque eu fiz outros enfeitezinhos Então tipo, eu mesclei bolas e enfeites com laços Então, todo ano quando eu escolho a cor Eu utilizo aquilo que eu já tenho E vejo o que falta pra complementar e compro Esse ano, como eu tô pensando em fazer uma decoração Degradê de rosa, roxo e dourado Eu precisei comprar algumas bolas Pra poder completar as que eu já tenho E deixar a minha árvore bem cheia Porque minha árvore é muito grande Pra quem acompanha há bastante tempo Sabe que ela é enorme Ela tem 2,10 Mas tem tipo, muitos galhos Ela é bem gordinha mesmo Então acaba que gasta mais enfeites Mas aí vocês vão ver em breve também Quando eu for montar a árvore O tamanho dela, pra quem tá chegando aqui agora E vou colocar uma foto pra vocês compreenderem também Enfim Aí eu peguei a promoção que eu falei pra vocês E comprei as bolas Porque, tipo, gente Isso tudo aqui saiu tão barato Do que eu gastaria se fosse o preço normal Comprando, né, essas bolas Então eu vou mostrar pra vocês Ó Começar aqui pelas bolinhas roxas E pelas rosas que eu consegui Depois eu mostro o restante Aqui, gente Comprei esse tipo de bola Esse tamanho, se eu não me engano É, foram duas Dessas maiores assim É um roxo, tá vendo? E foi 1,95 cada uma, gente Em outras lojas tava mais de 10 reais Esse tamanho de bola Ou seja, eu paguei muito, muito barato Por isso que é legal Como eu dei a dica no vlog de guia de Natal Você ir nas lojas final de outubro E procurar enfeites do ano anterior Porque eles costumam colocar aí Uma promoção bem ponta E a gente acaba economizando bastante Então foram essas duas grandes É, roxas Aí comprei essas menores Ó, pra vocês terem noção do tamanho Comprei vários pacotes desse tamanho roxo Ó, se eu não me engano Foram uns sete Oito pacotes, eu acho Desse tamanho, ó Com duas unidades E também foi 1,95 com duas, gente Muito baratinho Pagaria super caro fora da promoção E ó, ah, aqui ó Tá vendo? Tem umas roxas Mas também tem uma meio que fúxia Tem duas tonalidades Essa aqui é mais rosada E essa aqui é bem roxona Então essas bolas desse tamanho Eu acho que fica muito bonito Bolas grandes mesmo Com as médias mescladas assim na árvore Porque parece que preenche mais os espaços É, eu até coloco algumas bolas bem menores ainda Só que, tipo, muito pequenininha Não destaca Parece que fica meio perdida, sabe? Quando a árvore é grande Então as pequenininhas ficam mais bonitas Em arranjos Naqueles vidros que eu já mostrei aqui no canal Vidros casquinhas de outros Parem, a gente coloca várias bolinhas Fica muito bonito também Em árvores menores Então a gente tem que estar sempre, né Tentando ornar Pra decoração ficar bonita Eu não sei como vai ficar a composição, né Dessas cores na árvore Mas eu espero, gente Muito, muito, muito Que fique linda Porque é uma árvore ousada, né Digamos assim Eu já fiz a árvore toda azul Com verde e branco E ficou maravilhosa pra mim até hoje É a minha favorita de todas A colorida também ficou bonita Mas a azul, tipo, ela superou E eu fiz o ano passado Vermelho com prata Eu quis sair do tradicional Vermelho e dourado E fiz vermelho e prata E branco Coloquei até um pouco de verde junto E ficou lindo também E esse ano eu falei Não, vou fazer algo bem, bem diferente Sabe? Eu pensei nessa tonalidade Roxo, rosa e dourado Provavelmente eu coloco algumas coisas verdes Porque a árvore é verde Então acaba ficando meio camuflado E não sei como é que vai ficar Se eu colocar alguma coisa branca Daí na hora que a gente for montar a árvore A gente vai ver juntinhas Pra ver como vai ficar Gente, tem essas bolinhas perdidas aqui Que eu comprei também Pra aproveitar o preço Algum enfeite Alguma coisa assim diferente Então eu aproveitei o preço É de duas em duas Só que acabei tirando do plástico Cada duas unidades foi R$1,95 Agora as rosas Não encontrei tanto com um preço legal Mas eu acabei não comprando, gente Fora da promoção, sabe? Porque eu falei, ah não, não vale Eu já tenho várias coisas Que dá pra complementar Com essas roxas E fazer uma decoração legal Então eu comprei essas rosas Olha que linda E eu acho que vai ficar legal Ó, tá vendo? A vendedora lá da loja Tá falando Ah, faz um degradê Que vai ficar bacana Eu ia fazer só rosa e dourado Mas aí a vendedora falou Que eu vou poder colocar o roxo Que ia ficar legal Porque elas já estão acostumadas A montar árvores, né gente? Aí eu falei, ah Tô pensando bem, né? Tem várias roxas aqui com preço bom Por que não? Vou tentar E eu acho que vai ficar bonito sim, ó Olha que lindo que vai ficar Tomara, né gente? Então aqui, ó Rosa Comprei essas duas grandes Dois pacotes E comprei as pequenininhas Que eu tô pensando em montar arranjos Ou talvez até mesquinha Não sei se vai ficar bom Como eu falei pra vocês Essas menores Ficam melhor em árvore pequena Eu vou montar uma árvore menor também Que eu vou mostrar já já Esse ano Vou montar uma pequenininha Eu comprei essas aqui Mas pensando em enfeitezinhos Pra colocar no meu aparador Pra montar mesa posta Então eu comprei esses três pacotes Do mesmo tamanho Também foi R$1,95 Tudo que eu tô mostrando aqui Foi R$1,95 o pacote E comprei essa menorzinha ainda, gente Olha, bem pequenininha E vieram muitas bolinhas Aqui deve ter tipo umas 30 unidades Muito barato Continuando na linha das bolas Comprei dourada Eu já tenho algumas mais grandes assim, gente Não tinha E olha que maravilhosa Olha o tamanho dessa dourada Ela é bem grandona Olha ela perto da rosa Ela é grandona mesmo E olha como vai ficar lindo Dourado e rosa Ai, gente Tô ansiosa pra ver minha decoração desse ano Acho até que vocês estão mais empolgados do que eu Quem me acompanha no Instagram tá vendo Todo dia uma lindona me manda foto De decoração de Natal Pergunta cadê minha decoração de Natal E eu tô tipo aguardando, gente Com paciência Eu tenho algumas coisas pra resolver aqui Em casa antes de montar a decoração Mas eu tô empolgada também Pra poder ver como vai ficar a composição Então dessa dourada grande Só encontrei essas duas Na promoção Essa fora da promoção é quase 20 reais É muito cara E saiu 1,95 Olha Essas duas grandonas Só tinha essas duas E comprei essa aqui, ó É, só tem esse papote aqui Dessa média, ó Também foi 1,95 E é um pouco diferente A tonalidade Ela é meio esverdeada Não sei, talvez fique legal Ainda nem sei se vai dar pra usar junto Essa daqui Mas eu aproveitei o preço e trouxe Comprei essas foscas Essa aqui é um pouco maior Essa é menorzinha Com 4 unidades Tudo mesmo preço, tá, pessoal? Ó Vai ficar legal Fosca Dá uma quebrada, tá vendo? Porque ela é mais clarinha Olha Não dá uma quebrada E essas outras menores aqui, ó Ai Também, ó Essa aqui é bem escura O dourado dela E essa aqui é mais clarinha E essa é fosca E essa é brilhosa Do mesmo tamanho, praticamente E esses pequenininhos aqui também Pra fazer arranjinho de mesa Vidros Decoração em geral Então comprei essa aqui Essa outra, gente Que veio com ciminhos Dá pra colocar na mesa Posta Olha que fofura Ou até mesmo Colocar na minha mini árvore Ó Então vieram aqui 6 sininhos E 4 bolas Agora Olha essa Que linda, gente Ela é desenhada E tem glitter Olha É Essas que eu vou utilizar Assim Que já estão prontas Mas eu comprei Algumas extras Porque eu quero fazer Um faça você mesmo Eu já gravei pra vocês O ano passado Redecorando aí As bolinhas de Natal Aproveitando aquilo Que a gente já tem Renovando, né Então eu comprei algumas Pra poder colocar glitter Gente Pintar E transformar As bolinhas rosas Porque como vocês perceberam As rosas Estão em menor quantidade Então eu quero colocar Essa vermelha Grande No rosa Pra poder ficar legal Com as roxas Porque tem muita roxa grande E tem pouquinhas rosas Então eu comprei Duas grandes Se eu poder pintar Ou colocar glitter E elas ficarem rosinhas E comprei essas Pratas Também pra poder fazer isso Pintar Ou colocar glitter Rosa Pra poder Ter uma quantidade Praticamente igual De cada uma Então foram essas Minhas bolinhas De Natal Agora, gente Vou mostrar pra vocês O que eu comprei De Coisas de mesa Sabe De itens de cozinha Mesmo Acreditem se quiser Se eu não me engano Eu comprei em maio Eu acho que foi em maio Eu fui nas lojas americanas E tava solto Assim No meio de algumas louças E eu falei De Natal No meio do ano Como assim? Mas é porque Às vezes eles esquecem Algumas coisas do estoque Do ano anterior E tava com preço bom Então eu comprei Esses dois pratos Eles são de plástico Só que são lindos Gente Tomato de bola E esse outro Quadrado Com as bolas arredondadas E esse aqui Gente Foi R$7,99 E esse aqui R$2,99 Eu achei o preço Muito legal Porque na época Mesmo de Natal Agora em novembro E dezembro Eles vão te comprar R$15,00 R$10,00 Fica bem caro Então eu aproveitei Comprei esses daqui E esse aqui foi Eu acho que Início de setembro Olha Comprei na loja De R$2,99 Que é tipo Uma pandejinha E tem aqui Dois pinguins Esse outro Com floquinhos de neve E esse Com bonequinho de neve Grande Olha que lindos Achei bem Conta Gente R$2,99 Achei bem barato Mesmo Eu comprei também Gente Esses enfeites Aqui Provavelmente Eu vou postar O vídeo Utilizando esses itens Antes desse vídeo Então vocês já vão ter visto A declaração com eles É uma árvore De 60 cm Pequenininha Por R$9,99 Eu achei o preço Muito bom Comprei também Mais bolinhas Porém menorzinhas Pra utilizar na árvore Tudo R$1,95 Olha esse pacotão Gente Por R$1,95 E esse pacotinho De lacinho Aqui ó Com 6 unidades R$2,75 Ah De pisca-pisca Tem esse aqui ó Que ele é Com luz amarela E ele é muito bonito Apesar de não ser de LED Ele dá um chance Na árvore Bem legal E gente Até queria comprar louça Esse ano Né Eu comprei esses pratinhos Só que acabei recebendo Da parada da panela Eu não vou mostrar Item por item Mas tá aqui ó Separado já na caixa É Eles mandaram várias Loucinhas temáticas De Natal E eu mostrei no vídeo De recebido De outubro Pra quem quiser conferir Então tem cada coisa Incrível Gente Tá muito lindinho mesmo Olha só Essa caneca Que coisa mais Fofa Acaba Então eu nem preciso Comprar mais louça De Natal Porque eles enviaram Esses itens Vou deixar o link Aqui abaixo Pra quem quiser conhecer Tem um cupom de desconto Também pra vocês E é isso gente São esses os itens De Natal Pra esse ano Em breve Se vocês quiserem Eu posso estar gravando Um vídeo mostrando Todo o meu acervo De Natal Com os enfeites Com os meus bonecos De neve Mas se vocês gostaram Desse vídeo Clique em gostei Gente Comenta aqui abaixo Me contem Vocês estão animados Pro Natal Qual a cor Da decoração Da árvore De vocês Esse ano Me mandem foto Lá no meu Instagram Eu estou amando Receber foto Via direct De vocês por lá Estou sempre postando Também no meu stories Compartilhando Eu estou tipo Super empolgada Junto com vocês E é isso gente Me sigam nas redes sociais Se você está chegando aqui agora Se inscreve no canal Porque vai ter muita coisa legal Porque vai ter muita coisa legal Daqui pra frente Inclusive Inclusive Se você está chegando aqui agora Ou você já é inscrito Mas ainda não está sabendo disso Nesse mês de novembro Já que nós estamos Bem próximas Ao 500k Os 500 mil inscritos Aqui no Youtube Está rolando vídeo extra Toda semana Nós temos normalmente 4 vídeos Que é terça, quinta, sábado e domingo Mas esse mês Estamos tendo vídeo extra Então se inscreve Gente Você se inscrevendo E ativando os sininhos Você vai saber Quando eu postar Esse vídeo Surpresa Esse vídeo extra E é isso gente Muito obrigada Por me assistir Um beijinho Fiquem com Deus Até mais Tchau